Música Então galera, canal clandestino e o Tcherny mais uma vez com vocês de nova elita pra macho, é nóis Tamo junto gambada Dizinho nas veias, pausa feita, caminhão descarregado Agora, 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 como prometido, né Como prometido, vamos fazer aí a saída da obra que nós viemos Que é a parte mais interessante Bom, deixa eu já puxar pra trás aqui Eu fiz mais ou menos as minhas contas Ela tá colada aqui no muro, né Eu tenho que puxar a bunda dela pra passar colada naquela vanzinha branca lá, ó Quem assistiu o vídeo, o vídeo anterior Vai saber Como é que ele entrou, né Se não viu o vídeo anterior Deixa aí nos comentários pra vocês aí Porque o negócio é tenso, velho Ele tem que passar colado naquela van branca lá E no Mercedes tá bem ali, né Vamos ver Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Uh-oh Woo-hoo Olha a clandestina Aqui vai encostar Não o cavalo, mas a carreta Olha lá, vai pegar Deixa eu só dar um bico ali Acho que vai pegar ali Só ver se eu consigo mexer Esse aqui um pouquinho pra trás É ruim de mexer Mexe não Não passa não Vamos organizar aqui de outra maneira Vamos dar só uma endireitadinha Olha lá E tem que sair lá na rua de ré, né Não é só isso aqui não, né Vamos ver se eu já vou recuperando ela aqui Porque senão ela vai dobrar demais Vamos ver Tudo na tranquilidade Na maciota Vamos já endireitando Vamos recuperando a carreta Tá bem colado aqui também Olha lá Opa Tem a bosta desse fiestinho ali Que ele quebrou minhas pernas Se eu não tivesse ele ali Era uma paulada só Saia Olha lá, não vai Vamos direitando aqui Vai passar por cima do capu dele, né Olha lá Vai dar outra não A gente, o que a gente faz? A gente suspende aqui, ó E a carreta passa por cima do capu Olha lá, ó Uh, delícia, hein E a carreta passa por cima do capu Vamos na casa, não vamos ver. Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí... Pera aí, pera aí, pera aí Não vamos pegar o cone Olha lá, passou o capu, passou tudo Vamos dar uma endireitada aqui agora Agora é lá na rua que nós temos que ir A primeira fase já foi, né? Agora vamos para a segunda, ainda bem que não tem carro Se tivesse carro aqui não saía Se tivesse chegado um carro aqui, ó Aí já não saía mais Aí, meu amigo Aí ia ser frades Um pedaço da calçada Tá dentro da regularidade Não sei se tem um poste de luz ali Pera aí, não Ah, tem um pauzinho ali, né? Você tá doida? Pronto, dê oi Que que é isso, clandestina? Mas, olha, começamos aí em 2018 no ferro daquele modelo, né, galera? É, oi Olha aí, tem essas quatro vagas aqui, ó Se tivesse um carro aqui não entraia, não saía, né? Eu tinha colocado os cones ali já pra É, pra não Se alguém chegasse ali, não parasse, né? Porque se parasse, pronto Aí, meu amigo Que negócio ia ficar gostoso, ó Aproveitar aqui Já vou dar o toque lá no No Capitão Boss Vamos ver aqui cadê o telefone dele Pelo menos a gente já Fala, tô vazio, ó Acabamos, ó Descarregamos o lugar pedreira Tô indo aqui, mas não sei se era por aqui Jogar pra faixa de lá, né? Que eu não quero ir pro centro da cidadezinha, não Ela tem que pegar sentido, sair da... Ah, não, foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Peguei errado, peguei errado Era pra cá, ó Peguei errado Deixa eu ligar pra esse rapaz aqui Pra ali Pra ali Pra que bana Que nós vamos, né? Não sei se eu tenho que ir direto lá Ou virar aqui Vou colocar aqui office Ah, tem que virar ali mesmo Tá ocupado Tem que virar pra lá Pra pegar pra rodovia, né? Eu vim descarregar A baú de lona Ah, não sei se era a baú de lona Ou a prancha Vem aqui atrás aqui, ó Tem vídeo aí também, hein? Opa, aqui já vai abrir, ó Vambora Já abriu ali também Já vamos embora no outro, ó Já pega quebrando aqui Já chega tocando o terror Pronto Molecada saindo da escola Que agora é pra lá, né? E essa aqui já Essa aqui foi a primeira A primeira entrega aí Na prancha Em 2018, né? Acho que eu posso ficar Nessa faixa aqui também Ela vai? Não, não vai não Vamos pegar pra lá E aqui tem até a restrição aí, ó 4 metros ponto 1 Vai lá no pátio Lá dá uma enxaguada No caminhão aqui Porque eu coloquei ele ali na Pra nós ver lá O nosso brother Novela Nosso brother novelino Ó, eles estão ligando Steve Yeah, I'm empty, mate Ok 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 Ok, não tem problema Não tem problema Ok 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 Tchau No arroz Bye 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 O cara já dá Oh, great job Welcome back Vamos que vamos agora Pronto Vamos pegar um baú de lona Lá no porto Ih, lasqueira, hein? Vamos pegar uma lonazinha aí já Pra dar aquela Aquela ensaboada, né? Carregada de pau É pau Amanhã Não é ferro Mas é pau Toro isso Rodovia M20 Acho que ela tá pra lá Tem que fazer o balão todinho aqui Tudo mais Eu não sei se deu alguma treta na rodovia Porque hoje tá uma movimentação meio violenta De polícia e ambulância Vamos passar logo Ficou aqui vermelho Vamos passar esse daqui Que esse primeiro vai ficar vermelho agorinha Vamos acelerar aqui Pra não passar aquele outro lá Também lá Pra não ficar vermelho Quatro e meia Vou chegar lá no porto Quatro e meia Acho que lá pra cinco E alguma coisinha Já tamo em casa, né? Porque é colado ali já Então é papum Só chegar Jogar uma cintinha em cima ali Puxar aquela lona Colocar as presilhas E pelo que eu entendi É uma carga pra Lickfield Lickfield Um tranhcino Que amanhã também é vídeo, né? Agora a gente vai começar daquele modelo Você que não é inscrito Já se inscreva Obviamente Pra ficar por dentro aí da novela Aquela Fodástica Aquela novela Foda Ah, tem trânsito mais não Que é duas saídinhas aqui já 16 milhas, né? Duas saídas A gente já pega subindo lá E pronto Com a 3h47 da tarde Like aí Pra fortalecer a amizade 2018 é nós Começando aquele modelo Beijo na boa da galera Até a próxima E, 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 e Hashtag Fumo E, 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 ea Até a próxima E, 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 e! E, 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 e... Legenda por Sônia Ruberti